Rapaziada, tá vindo um cara e eu acho que vai ser o primeiro que a gente vai testar se é um avesso aqui ou não, tá ligado? Cara, deixou cair velho, não é meu esse dinheiro não hein, é sim cara, acabou de cair Certeza que acabou de cair? Sim, caiu, acabou de cair aqui Nossa, mas eu nem vi, sério, é sério mesmo? Absoluto, acabou de cair aqui, acabei de ver você caindo Beleza então, Deus abençoe hein, caramba hein, achou que mesmo hein, não é todo dia que não encontra pessoa honesta assim não hein, vou te dar uma recompensa aqui porque isso aqui era um teste, isso aqui era um teste ó, tô aqui ó, cinquentão Nossa mano, mas não precisava não, que isso Não, pode pegar, você ia devolver cinco mil se tivesse achado? Não, mas não precisava não Recompensa pra você, pode ficar Tá bom Pode ficar Obrigado mesmo, Deus abençoe É nóis fi, tamo junto, tamo junto lá, pegadinha ali também ó, manda um abraço lá Aí rapaziada, você tá vendo ó, a gente que tem gente honesta mano, valeu hein Obrigado velho, é nóis, é nóis Obrigado, eu falo Vocês tão vendo rapaziada, gente que tem gente honesta mano, cara ali ó, gente boa Viu que caiu dinheiro e mesmo assim ele resolveu ajudar, tá ligado? Não é todo dia que a gente encontra pessoa assim, então ó, já vou pedir a ajuda de vocês também pra deixar o like nesse vídeo que fortalece demais pra gente continuar trazendo aí teste de honestidade com a moto, com o carro, com tudo, então deixa o like e se inscreve aqui no canal também, vamos esperar aqui, vamos ver se vai passar mais alguém, hoje eu tô num lugar bem mais movimentado que o normal e vira e mexe vai passar alguém aqui, então vamos esperar e vamos fazer esse teste Rapaziada, olha ali ó, tá vindo um cara, fingi aqui como que, né, não tinha nada acontecendo Ô, 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 cê, cê, vem aqui, vem aqui Viu, é, eu tava aqui vendo um negócio aqui no meu pneu da moto, que tá meio bucho, sabe e tinha um dinheiro no meu bolso, cara, que eu não tô achando Vixe, mano Cê não viu cair nem o dinheiro por aqui? Vi nada não, pai Certeza que cê não viu nada? Certeza, mano, onde cê derrubou o bagulho? Cara, não sei, tava no meu bolso, eu tava por aqui assim, eu não vi nada acontecendo aqui, sabe É louco, mano, nem vi, véi, só tava passando aqui, tava indo pra casa, mano Sério? Cê mora aqui perto? Mano, moro por aqui, mano Mora aqui perto, viu, mas tava no meu bolso o dinheiro aqui, véi, cê não viu cair? Vixe, mano, nem sei, na moral Certeza mesmo, porque eu tô desconfiado que eu acho que eu vi você pegando esse dinheiro, hein Pô, louco, qual foi, mano? Ué, eu acho que eu vi, não sei, mas eu vi você pegando aqui, cê não agachou aqui? Aqui, ó, posição de cair, aqui, até pra pegar Pô, louco, só tava passando aqui, cê me chamou, mano É, vamos ver no seu bolso aí Pô, louco, mano, só tem meu celular aqui no radinho, mano É, e no outro, e no outro aí Tem nada aqui, mano E aqui, e aqui? Tem nada, mano Certeza? Pô, como que não tem, rapaz, eu vi você pegando Pô, louco, mano, não peguei nada não, tio Vão ser honestos, né, cê viu o dinheiro cair no meu bolso aqui, cê não vai devolver Não, não vê esse papinho furado, não Eu vim aqui, soltei o dinheiro aqui só pra ver de qual que é Pra devolver, vai Vai devolver, devolve, devolve, devolve Tem nada não, tio, qual foi, mano? Devolve, porque, ó, tem uma câmera aqui, ó Camerazinha tá gravando ali E eu vou levar pra polícia Que gravando, mano, que cê tá me tirando Cê nem tem fita aí pra me gravar, mano Aqui a câmera aqui, ó, no capacete aqui, ó Aí, ó Ai, ó, ladrãozinho, aí Tá vendo, rapaziada, do jeito que é, mano? Tem gente que não é honesta, não, fi Tem gente, mano, que não tá nem aí Tem gente que vai, vai pegar o dinheiro, vai embora Vai zoar o negócio todo E não vai te ajudar, tá ligado, mano? Tem gente humilde, tem gente desonesta Tem gente honesta, tem de tudo, tá ligado? E pra isso, eu vou continuar aqui Nesse teste, quero a ajuda de vocês aí No likeão, hein, mano? Conto com a ajuda de vocês E também, deixa aqui nos comentários O que vocês acham que a gente pode tá fazendo Porque eu vou tá lendo os comentários E vou tá fazendo todos E também, não esquece de se inscrever aí Porque vocês se inscrevendo Eu sei que vocês gostaram do teste de honestidade E eu trago muito mais aqui no canal Beleza? Rapaziada Eu só lembro Tem gente honesta, tem gente desonesta Tá vindo um cara Que a gente vai descobrir Ô, 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 ô Irmão, irmão, vem aqui Rapidinho, rapidinho Por favor Viu? Eu tava aqui arrumando pneu da moto aqui E tinha um dinheiro, cara No meu bolso Cara, não vi, velho Você não viu nenhum dinheiro aqui? Não Porque eu tava aqui agora, cara O pneu tá meio murcho, sabe? E, nossa, caiu o dinheiro aqui Que tava no meu bolso Bem aqui, velho Cara, não sei Você não viu nada Foi mal Não, não, peraí Eu acho que você viu sim Porque eu vi você agachando aqui Cara Eu vi você agachando aqui Bem aqui, assim, ó Aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Não peguei dinheiro nenhum, mano Você tá louco, cara Não, peraí O que que eu sei no seu bolso? Minha carteira, velho E no outro bolso? Meu celular Você enfiou aonde o dinheiro? Porque eu vi você pegando Eu vi você pegando Não, ó Não, ó Para, 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 para Não vem que você me ganha, não Eu vi você pegando, entendeu? Só devolve o dinheiro, vai Cara Devolve o dinheiro Eu peguei dinheiro Devolve o dinheiro Não tem dinheiro, mano Tá com você Eu vi você pegando Tá com você, devolve Não tem nada pra te dar, velho Não é nada pra me dar É pra me devolver, entendeu? Não tenho nada Devolve o meu dinheiro, ó Ó, tô gravando aqui, ó Tá vendo aqui a câmera? Aí, ó Se não quiser devolver, você sabe Você não tem permissão pra me gravar? Eu tô te gravando Não tem permissão pra me gravar Não quero saber Eu tenho permissão pra levar lá na polícia Pra pegar o dinheiro de volta Então você devolve É Não tá aí? Certeza que não tá aí? Tá gravado ali Tá gravado ali Você vai pular Você vai pular Tô falando Aí, ó Desonesto pra caramba, né? Você acha que você vai pra frente desse jeito? Você não vai não, hein? Desse jeito você não vai pra frente não, tá? Aí, rapaziada Você tá vendo, mano? Nego desonesto, mano Pega o dinheiro, tá ligado? Não tá nem aí Não tá nem aí, tá ligado? Não tá nem aí, mano Se você tem dinheiro ou não Simplesmente encontra o dinheiro na rua O cidadão ali E enfia no bolso dele E se você falar Ainda que pegou Ainda acha ruim Você tá errado Você vai sair como errado Você tá entendendo O jeito que é as coisas? Tá entendendo, né? Tá entendendo? Por isso que eu falo, mano Esse vídeo tem que ter muito like E vocês tem que se inscrever aqui no canal Vou esperar aqui agora Ver se vai passar mais alguém Mano Tá um sol aqui Tá um calor Mas tá valendo a pena Vocês viram que a gente encontrou Uma pessoa honesta Isso é muito bom saber Que tem pessoas honestas nesse mundo Então vamos continuar aqui O nosso teste de honestidade Vamos que vamos Rapaziada Tá vindo uma menina Uma menina Puxa, essa eu quero ver Oi, tudo bem? Oi Você deixou cair Acho que não é meu esse dinheiro não, hein? Eu acho que é seu Porque caiu do seu bolso Certeza? Absoluta Oxi, mas... Eu acredito que seja seu Eu acho que é o meu dinheiro mesmo Porque não é meu? Não é seu? Não Nossa, não acredito que quase perdi É Nossa, obrigado, hein? De nada Nossa, obrigado mesmo Como é seu nome? Caramba, você é honesta, hein? Mike, meu nome é Mike Tá difícil achar uma pessoa honesta hoje aqui, né? É, muito obrigada Nossa Geralmente o pessoal pega dinheiro e vai embora, né? Aham Essa moto é sua? Essa moto é minha É muito linda Você gosta de moto assim? Eu gosto, acho maravilhoso Essa é uma XJ6 Nossa, é muito topo J6, aqui ó, pra você ver ela aqui, ó Legal, né? Frente dela Tem um barulhão Bonita, né? Muito Legal Mas obrigado, hein? Você muito Não merece ter um abraço Muito honesta Se você quiser Pra não falar que eu sou ruim Não, não precisa Sabe o que você faz? Leva pra sair qualquer dia Leva pra sair Ah Não sei, pô Eu faço meu telefone pra você Pode ser? Pode ser, só que eu tô sem meu telefone aqui Eu anoto no meu Tô sem meu telefone aqui Fala Daqui, deixa eu anotar pra você Sério É isso mesmo? Sério Você? Não Não, tá tudo certo então Tá tudo certo Ah, aí, aí Mas, meu É que tipo assim Tava fazendo um testezinho, sabe? Ver se o pessoal é honesto Se você quiser eu te dou 50 reais Porque, meu Não é qualquer hora que eu não encontro a pessoa honesta Não, mas se você não quiser anotar esse telefone Não, anota Não tem problema Ah, então tá bom Anota aqui Aqui, ó Ó Combinado, então Anotado Nossa, mas aí, ó Obrigado mesmo Que Deus vai te abençoar Vai trazer muita coisa boa pra você, hein? Amém Pra você também E não vai dar uma volta Você não quer ir agora? Vamos Se você quiser Você topa ir agora? Eu topo 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 agora? Não, então beleza Nem combinar Pode ser O que você gosta de fazer? Ah, eu tô indo no shopping, na verdade No shopping? É Vou te levar lá Pode ser? Então tá bom Pode ser Então tá, então Você não vai correr muito? Ah, olha Eu sou bem tranquilo, viu? É Bem tranquilinha assim, sabe? É um usual Ó, às vezes Né? Com esticadinha assim, ó Coloca o capacete aí, ó Vamos nessa, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 20 20? Tem que novinha? É bem É isso Serve aí? Não sabe É, tá bom Tchau É, mano Aí Vamos pro shopping Bora pro shopping, moleque Aqui mesmo Vamos fazer o seguinte, né? Eu não vou ficar gravando muito Senão ela vai assustar aqui Mas já eu volto aí com vocês Nunca tô aí mesmo, né? Então vamos Aí sim, rapaziada Aí deu bom Aí deu bom, hein? Agora vamos ver se Vamos ver se Oi? O que? Se eu vou ficar lá com você? Ah, não sei Acho que eu posso ficar? Posso? Não O que vamos Mano Já volto Que eu vou conversar com ela Porque seu xjtono aqui Não deixou falar Bom, rapaziada Enfim Em casa Xjtono aqui, ó Aqui no jeito Com nós de novo E, mano Como tem gente desonesta, hein, velho? Como tem gente desonesta Porém, como tem gente honesta E como tem gente simpática Nesse mundo, né? Vocês viram aquela menina, gente? Que amor de pessoa Mano, aconteceu o que eu levei Era lá no shopping, né? Tá ligado? Só que acabou que eu preferi Não entrar lá pra dentro Que eu tenho algumas outras coisas Pra fazer Então, não sei, mano Vamos ver aí Se eu combino De sair com a ruiva ali De repente, né? Quem sabe? Não sei se vai valer a pena Não sei se compensa Mas se rolar, rolou Se não rolar também, mano Eu continuo rolando Porque eu sou gordo E gordo é foda Bom, gente Deixa o like aí no vídeo Se vocês gostaram Do teste de honestidade Quem quiser mais Deixa nos comentários aqui A metinha é de 100 mil likes E eu conto com a ajuda de vocês Então, vamos arrebentar com tudo, hein? Não esquece de me seguir lá no Instagram Que é Mike Moraes Eu ando publicando muita coisa por lá Então, é muito bom pra você ficar antenado aí No que que eu tô postando E, por hoje, é só Eu vou indo nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí